Erro número um, é você não estabelecer um resultado final e focar no tema. Muitas pessoas falam assim, ah, qual tema você vai falar? Ou muitos palestrantes, quando vão ser contratados, eles perguntam assim, que tema você quer que eu fale na sua empresa, na sua convenção? O tema é importante? O tema é importante. Mas o mais importante não é o tema. O mais importante é o resultado. Então, o primeiro erro é você não ter a clareza de qual é o resultado que a sua palestra precisa gerar. Se você vai dar uma palestra e você está preocupado com o tema dela e não com o resultado, você está cometendo um erro mortal. Porque não é sobre conteúdo, é sobre transformação. É sobre resultado e não sobre simplesmente jogar informação. Uma palestra que joga informação usa uma estratégia. Uma palestra que gera resultado usa outra estratégia completamente diferente. Esse é o erro número um. Aí eu pergunto para você. Quando você vai falar diante de um público, você foca no resultado ou você foca no tema? Se você foca no tema, está errado. Falando em está errado, está errado você não deixar o like aqui ainda. Está errado Instagram, eu não ver corações subindo aqui. Então vamos aí, bora deixar o seu feedback positivo se esse tema está agregando valor na sua vida. Tchau, tchau.